O trabalho que a gente vem realizando durante seis anos, então a gente não só fez no futebol, a gente fez pelo patrimônio. Quer dizer, se não nesse período a gente não pôde recuperar o patrimônio na totalidade, mas ainda nós teremos dois anos para fazer muito mais, tentar uma parceria para resgatar esses sinais de esporte, fazer parceria com a base, fortalecer a base para que no próximo ano as nossas categorias de base possam vir mais fortes, mais fortalecidas. Então o trabalho continua e em 2018 vem aí, se Deus quiser, espero que a gente possa conquistar os objetivos. William, qual vai ser a sua grande meta nesses dois próximos anos de campeonato? Repete, João. Qual a sua grande meta agora nesse mandato de dois anos? A nossa grande meta. O primeiro objetivo é, como se nós tenhamos o primeiro campeonato, que é o estadual agora no primeiro semestre, é conquistar o título de estadual. E consequentemente conseguir uma vaga na Copa do Brasil, Copa do Nordeste, para que em 2019 a gente possa ter receitas. E evidentemente, eu não escondo para ninguém, o desafio maior nosso é conseguir esse acesso agora em 2018. A partilha agora é a união, né William, do campeonato e todo mundo unido para o outro clube. Não, claro, é torcida unida, é diretoria executiva, conselho fiscal, conselho deliberativo, então a gente trabalha, só que é uma família, gente. Então todos nós vestimos a mesma camisa, a gente tem os mesmos sentimentos, então a gente tem que unir força para fazer um campeonato ainda mais forte. William, seu mensagem ao do campeonato? De tranquilidade, de paz, dizer ao nosso torcedor que fique tranquilo, que nós vamos fazer o possível e o impossível para que a gente possa buscar os objetivos.